Oi, eu sou a Mila, e o meu bichinho mágico Morpho pode se transformar em qualquer coisa! Morpho, transforma! Ai, Morpho, não é demais que nada de estranho esteja acontecendo no Santuário dos Animais? Tem alguma coisa estranha no Santuário dos Animais? Os tigres acham que são pinguins! Os macacos acham que são tigres! Os pinguins acham que são elefantes! Ai, esses animais confusos precisam de ajuda! Rápido, se transforme num tigre! É isso aí! Agora, vai lá e mostra pra aqueles tigres doidos como eles devem agir! Morpho, ajuda a tigres! Elefante, macaco! Se transforme num guindaste e levante aquelas árvores! Solta aqui, macaquinho! Não, quer dizer elefante! Professora Paula! O que tá acontecendo? Mila! Morpho! A girafa achou que o meu raio hipnotizador era comida e pegou quando eu tava distraída! A girafa tigre? Então é por isso que os animais estão meio maluquinhos! Eles acham que são outros animais! Morpho! Se transforme num dragão e pegue o raio hipnotizador! Rápido! Sim! Morpho! Essa não! O que a gente vai fazer? Pegar o raio antes que ele atinja a gente! Ah! 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 Vamos ajudar os outros animais! Toma cuidado com girafas famintas da próxima vez, professora Paula! Olá, Mila e Morpho! Oi, Tia Augustine! Um presente pra tia! A gente fez esse colar com garrafas plásticas recicladas! Ai! Esse colar é maravilhoso! Ai! Obrigada! Muito bem! Vocês querem um bolo? Morpho! Eu gosto muito de bolo! Ah! O meu colar desapareceu! Relaxa, Tia Augustine! A gente vai achar ele! Ah! Esse é um caso pra detetive Mila! Aham! A primeira pista! Ah! Um papel de bala! Como vamos achar o colar? Já sei! Morpho! Eu quero que vire um cão farejador! Agora segue o cheiro dessa bala! Mandou bem, Morpho! Achou mais um papel! Ah! O que houve, Morpho? Não tem mais papel de bola! Deve ter alguma outra pista por aqui! Aham! A segunda pista! Agora a gente já sabe quem foi que roubou o colar! Foi o coelhinho? Não, seu bobo! Os bandidos! Isso deve valer uma fortuna! Devolve isso agora! O colar da Tia Augustine! Vamos dar um fora daqui! Como poeira! Aí! Voltem já aqui! Morpho! Vire uma asa delta! Ali estão eles! Os bandidos são rápidos! Morpho! Pouse ali em cima! Morpho! Eu quero que vire uma aranha! Morpho! Mas toma! Se prepara pra lançar uma grande teia entre os prédios! Agora, Morpho! Ah! Ah! É! Conseguimos! Bom trabalho, detetive Miller e Morpho! Pegaram os ladrões do colar! É o meu colar! Pode deixar comigo! Obrigada! Se a gente não tivesse sido pego por essa teia, teríamos vendido o colar por uma fortuna! Winston! O Morpho e eu fizemos aquele colar usando plástico reciclado! Não! Você disse que era um colar de diamantes! Ah! Pode até ter sido feito de plástico! Mas é a coisa mais preciosa que eu tenho porque foram vocês que fizeram! Obrigada! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Este aqui é o robô Freezy! Uma versão policial robô do policial Freezy! Mas que sujeito bonitão! O robô Freezy tem três modos! Desligado, moderado e durão! Vamos fazer uma demonstração! Mila, jogue lixo no chão, por favor! Por favor, recolha esse lixo! Morpho! Morph em um coletor de lixo! Morpho! Morpho! Obrigado! Você é uma boa cidadã! Agora vamos demonstrar o nível durão! O lixo é uma doença! E eu sou a cura! Você que está preso! Mas o que é isso? Me solta! Ai, acho que o modo durão acabou ficando durão demais! Morpho, precisamos colocar o robô Freezy no modo desligado! Vem, vamos lá! Parado! Você está preso por pisar na grama! Mas eu não andei sobre a grama! Mas você ia! Morpho, aperte o botão do robô Freezy! Ativar! Jato voador! Morpho! Morph numa roupa voadora! Morpho! 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 Vamos lá! Mais rápido, Morpho! Ele é muito rápido, Morpho! Mas como é que pega um policial? Causando o máximo de crime possível! Vamos! Seu guindasque é muito barulhento! Você está presa! O quê? Vou jogar esse lixo no chão! Permaneça no veículo, cidadão! Eu já volto! Ele está vindo! Morpho! Morpho numa viatura policial! Morpho! 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 Não salte isso! Você está presa! Vai ter que me pegar primeiro! Morpho! Morpho está preso! Morpho! São mágicos com um pet mágico! Eu preciso fazer uma coisa agora, Morpho! Morpho, vai! Desculpa! É um segredo! Então você precisa ficar aqui! Tudo bem? Eu volto logo! Tchau, tchau! Morpho! O que é que houve, Morpho? Cadê a Mila? Eu não sei, mas tenho certeza que ela vai voltar logo! Morpho! Morpho! Mila! 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 Oi, Morpho! Oh, nossa! O que foi? Mila está aqui? Ela não está! Desculpa! Morpho! 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 Mila está aqui? O que? A Mila não está aqui! Me põe no chão, Morpho! Ah! A Mila está aqui! Não, Morpho! Ela não está! Mila está aqui? Não, Morpho! Mas tenho certeza que ela está por aí! Cadê a Mila? Morpho chorando? Não na minha cidade! Vem cá, Morpho! Seque essas lágrimas! A Mila está te esperando em casa! Espera aí, Morpho! Você ainda não viu no quintal! Surpresa! Mila! Resolvemos fazer uma festa surpresa para agradecer por você ser um pet mágico tão incrível! Todo dia é um dia mágico com um pet mágico e bons amigos! Esse spray que faz o cabelo crescer vai dar um jeito na minha careca, Morpho! Ah! Ah! Não! Não! O que está acontecendo? Ah! Papai? Papai é peludo! Ah! Ah! Esse negócio não funciona! Oi, queridos. O monstro! Você está aí. Fica parado. Um monstro peludo? Não na minha cidade. Não é um monstro, é o pão. Fica aqui, Mila. Esse bicho parece perigoso. Corre! Corre! Não vai fugir de mim. Primeiro, vamos pegar aquele borrifador. Depois, temos que encontrar o papai e fazer ele voltar ao normal. Rápido, para o laboratório. Eu não entendo como não funcionou, Sr. Vanderbuss. Eu borrifei na minha cabeça inteira. Mas olha, eu ainda estou sem cabelo. Morpho, eu já sei como ajudar o papai. Eu quero que vire um macaquinho e depois entre lá e pegue o borrifador. Ai, eu não entendo. Mandou bem, Morpho. De novo, não. Agora eu peguei você. Caramba. Eu, papai. Mila, eu estou na frente do pet shop mágico. Por favor, vem me salvar. A gente está indo. Morpho, eu quero que vire um canguru. É hora de pular. Fica parado aí. Espera. Por favor. Não, não, não. Te peguei. Não. Esse monstro é perigoso. Dá uma resina na van. Morpho, eu quero que vire um nindache. Morpho, transforma. É isso aí. Boa, Morpho. Me leva para perto do papai. Mais perto. Aí. Não. Pode parar. Falta o meu pai agora. Não é o seu pai. É o monstro peludo. Tem certeza? Obrigado, Millie Morpho. Eu não entendi nada. Se eu mostro o peludo aqui agora mesmo. Nem percam tempo com isso. Afinal, não funciona. Olhem. Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos. Ei, papai. Olha para mim. Eu não estou te vendo, Mila. Aqui em cima. Oi. Morpho e Mila, os super-heróis. Orpho também quer brincar. Hã? Orpho? O que você está fazendo? Uniforme de herói Orpho. Viva! Agora todos somos super-heróis. Vamos ter um dia mágico. Oh, tive uma ideia. Vamos apostar uma corrida. Morpho contra Orpho. Orpho contra Morpho. O primeiro a chegar no topo da montanha vence. Atenção. Preparar. Vai. Orpho? Peraí. Oh, oh. Ah, não. Eles estão na frente. Vamos pular. Uau. Isso aí. Oh, oh. Isso não foi legal. Muito bem, Morpho. Nossa, eu nunca fui tão forte. Uhul. Acho que eu sei um atalho. Vai por ali, Morpho. Uhul. A gente está vencendo, Orpho. Viva! Orpho, crie asas e uma mochila a jato para a gente pular sobre o rio. Morpho, morfe asas para a gente chegar lá no topo da montanha. Morpho, morfa! Morpho! Orpho, está cansado. Orpho, também está. Mila venceu? Eu acho que foi um empate. Orpho não venceu? Todos nós vencemos. Não importa quem venceu. O que realmente conta é que nós divertimos. Todos os dias são mágicos. Compete mágico. Ou com dois. Viva! Ei, Priu! Morpho, morfe em uma bola. Viva! Eu queria poder virar outras coisas também. Eu tive uma ideia. O Glitterbug pode nos transformar em pets mágicos. Nós podemos virar o Morpho. Agora vamos brincar. Quem que cai mais alto é o vencedor. Morpho, morfão, morfão... Faça o Morpho. O quê? Que ótimo! Morpho e helicóptero! Corfa o peixeiro! Essa é uma vanda rosa? Nossa, isso não é nada bom! Vamos seguir eles! Tente aterrissar, April! Isso não é... Nada fácil! Ah não! Eles bateram no guindaste! Morphe, uma bola que quica! O Orphel tá bem, mas o guindaste tá balançando! Não se preocupe, Mary Construtora! Eu tô aqui pra... Socorro! Rápido, Morphe! Morphe agora em um avião! Uhul! Ufa! Dessa vez eu quero virar um robô! Opa! Desculpa! Eu tenho outra ideia pra pegá-lo! Precisamos trabalhar juntos! Parados aí! Não! Conseguimos! Vocês dois causaram muitos problemas pela cidade! Eu sinto muito, Millie Morphle! Eu não deveria mais ser um Morphle! Pode nos fazer voltar ao normal, por favor, Glitterbug! Não! Eu estava me divertindo tanto! Foi divertido! Mas ser um Morphle é difícil demais! Fico feliz de voltar a ser eu mesma! Só pode existir um Morphle e uma April! E eu amo vocês dois! O que vamos fazer hoje, Morphle? Morphle quer o diversão! Isso sim é diversão! Já sei! Morphle, se transforme num caminhão monstro! Caminhão monstro? Transformar! Isso é o que eu chamo de diversão monstro! O que é caminhão monstro? Já sei! São os dentes! Morphle, precisa de água! Morphle, vai brincar! O que foi isso? Morphle, vai brincar! Lixo é legal! Morphle, quero que se transforme num guincho pra levar esse monstro malvado embora! Morphle, é forte! Morphle, para! Morphle, para! Tchauzinho! Morpho! Não tá dando certo! Atira mais teias numa roda só agora! Mandou bem, Morpho! Isso é um caminhão monstro, Orpho! Oh! Agora vamos nos divertir juntos! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Uau! Uau! Nossa, aquela estrela passou super rápido pelo céu! É uma estrela cadente? Dá uma olhada! Uau! Se você fizer um pedido pra ela, esse pedido se realiza! As estrelas cadentes realizam os nossos pedidos? Morpho, pegar estrela e fazer pedidos! Vamos pra algum lugar mais alto pra ver melhor a estrela cadente! Tipo... O topo da montanha! Morpho, se transforma numa super roupa! Morpho, se transforma! Morpho, mais rápido! Pegar estrela primeiro! Morpho, coloque uma mochila jato na super roupa! Morpho, pegar é um atalho! Morpho, o Morpho está indo pro lugar errado! Morpho venceu! Morpho, o Morpho está indo pro lugar errado! Morpho, essa montanha é um vulcão! Você precisa sair daí agora! Morpho, pegar estrela e fazer todos os pedidos do mundo! Morpho, não! Morpho, pegamos você! Morpho, o Morpho queria pegar uma estrela! Morpho, as estrelas estão muito mais longe do que parecem! Eu acho que nós devíamos fazer um pedido juntos! Todos juntos? Morpho, se transforme numa casa voadora mágica! Morpho, transforma! Morpho, olha essa estrela! E essa outra? Morpho pegou uma estrela! Morpho, você pegou uma estrela! Morpho, vamos fazer pedidos! Morpho, vamos fazer pedidos! Vamos nessa! Morpho, Orpho, fechem os olhos e façam um pedido! Eu quero que todo dia seja um dia mágico com os bichinhos mágicos! Morpho, vejam! Minha última invenção! O raio ursinho! Transforma pessoas em ursos de pelúcia! Ah... Eu tô tão fofinha! Isso não é demais? Morpho, brinca com Mila, ursinho! Tchau, professora Paula! Adeus, Mila e Morpho! Agora é hora de voltar ao normal! Ai, não! Minhas patas não deixam eu usar o raio ursinho! Você ouviu tudo isso? Claro! Eu amo ursinhos! Ui! Pensa que divertido seria se todos na cidade virassem ursinhos bem pequenininhos! Minha, ursinho, é a melhor de todas! Bandidos! Ih, eles pegaram o raio ursinho! Não na minha cidade! Nós vamos parar os bandidos! Morpho, morfem um tigre! Vamos lá! O que é que vocês dois querem? Seus pets mágicos! Quê? Jamais! Ei, me façam voltar ao normal agora! Parados aí, bandidos! Vocês não vão pegar os nossos pets mágicos! Morpho, morfe agora em um dinossauro assustador! Morpho! Rufa! Não pensamos direito nisso! Ainda precisamos do raio ursinho! Rápido! Pegue os dois! E se transformássemos você em um ursinho? O raio ursinho só funciona em humanos! Ai, não! Agora eu sou um ursinho! Ah, ficou uma gracinha! Aham! Ótimo! Agora todos podem voltar ao normal! Melhor assim! Mas não pra vocês dois! Pelo menos eu vou ter um ursinho fofinho comigo lá na cadeia! Me larga! Vai! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! E aí, Mila e Morpho! Prontos pro piquenique? Prontos, papai! Viva! Piquenique! A gente vai pro parque! Cuidem bem da loja de pets mágicos enquanto a gente estiver fora! Tchau, tchau, pessoal! Vamos lá, Morpho! Vamos fazer esse dia ser mágico! Eles saíram! Agora podemos roubar o átimo e usar o bandido móvel para canalizar seu poder congelante! Nada mal! Eca! Te peguei! Agora, os poderes congelantes do átimo sairão por este tubo! Opa! Olá, madame! A senhora está se sentindo incomodada com o calor? Estou! E muito! Ai, que gentileza perguntar! Gelo nela! Bem melhor! Não é? Esse é o lugar perfeito pra um piquenique! Oh! E aí? De onde veio esse gelo? São os bandidos! Eles pegaram o átimo e estão usando seus poderes para congelar tudo! Ah, átimo! Vamos pegá-los! Ah! Ah, não! Eles congelaram o Morpho! Morpho! Morpho em algo grande pra quebrar o gelo! Muito bem, Morpho! Agora precisamos pegar aqueles bandidos antes que eles congelem a cidade toda! Estão congelando as pessoas! Não na minha cidade! Fiquem frios aí, bandidos! Cuidado, Morpho! Vamos pegá-los! Ah! Ah! Minha! Morpho morca! Ufa! Obrigada por derreter o gelo, Morpho! Agora, morfe em um carro bem grande e forte, Morpho! Ah! Muito bem, Morpho! Que tal essa? Ah! Meu lindo caminhão de sorvete! Não! Então, vamos fazer um piquenique de sorvete! Viva! Sorvete! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Eu consigo ouvi-lo, mas eu não tô vendo o ônibus, Morpho! Morpho mora em um ônibus, Morpho mora em um ônibus! O ônibus tá pequeno e a motorista está em si também! Como isso aconteceu? Eu não faço ideia! Eu estava dirigindo e aí, zap! Eu fiquei pequena! Nós temos que fazê-la voltar ao tamanho normal! Rápido, por favor! Tem passageiros me esperando! Podemos ajudar, Morpho! Vire um ônibus! Aham! Morpho, transforma! Olha! Tudo tá pequeno! O que tá acontecendo? Cadê o policial, Freeze? Chispa! Fica longe de mim! Chispa! Obrigado, Mila! Os bandidos me encolheram quando eu estava entrando na viatura! Eu sabia que eles eram os culpados, mas como vamos encontrá-los? Já sei! Vamos seguir o rastro de coisas encolhidas! Morpho, vire um carro de polícia! E vamos fazer esse dia ser mágico! Morpho, transforma! Uma minibola de futebol? Uma mini-delegacia! Eles encolheram até o caminhão de sorvete! O quê? Não na minha cidade! Com certeza os bandidos vieram por aqui! Mas onde eles estão agora? É o mini-guiandaste! Temos que pegar o raio encolhedor! Atrás desses bandidos, Morpho! Entregue no raio encolhedor seus bandidos malvados! Nunca! Solte a gente! Atira! Agora encolha o Morpho! Ei! O que está acontecendo? Morpho, pega bandidos! Obrigado pela ajuda, Mila e Morpho! Vocês vão continuar pequenininhos por mais um tempo! Todos os dias são mágicos! Compete mágico! Mágico! Olha, Morpho! Tudo perdeu a cor! Já sei, Morpho! Morpho em um pincel de tinta mágico! Morpho em uma pincel de tinta mágico! Morpho em um pincel de tinta mágico! Morpho em um pincel de tinta mágico! Morpho em um pincel de tinta mágico! Morpho ele não é azul! É verde! Ótimo, Marvel! Caramba! Presta atenção no que faço! O sinal estava verde! Estava verde pra mim! Digo, branco! Ahá! Então é você que está roubando toda a cor da cidade, né, Cron? Você não devia fazer isso! Um mundo sem cor não é legal! Ah! Ah, tigre divertido! É engraçado mesmo! Vamos pintar mais animais com cores engraçadas! Ei! Você está aí, Cron? Estava procurando você! A cidade está cheia de problemas porque você roubou todas as cores! O Morpho pode ajudar a Cron a pintar tudo de novo com suas cores originais! Bom, parece que a senhora estava certa! Pode passar, por favor! Uau! Uau! Vocês já resolveram todos os problemas da cidade! Morpho e Cron trabalharam muito bem juntos! Uau! Prontos pra brincar de esconde-esconde? Sim! Não esqueçam! Não podemos sair do quintal pra não correr o risco de encontrar bandidos! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Quem se escondeu, se escondeu! Já estamos chegando! Me carregue! Eu tive uma ideia melhor! Vamos roubar aquela bicicleta! Cicleta! Tia Shay! Você é mesmo muito boa nisso, Mila! Mas eu não consigo achar o Morpho! Tá vendo ele em algum lugar? Não! Ele se escondeu muito bem! Morpho! Morpho! Vamos! Você já pode sair do esconderijo! Ah! Tive uma ideia! Vamos pedir para o Glitterbug transformar a gente em Morphos! Uau! Valeu! É! Vou me transformar em um carro de corrida pra achar o Morpho! Se eu conseguir voar, eu vou poder procurar o Morpho na cidade toda! Que legal! Eu sou um super-herói! Hum! Achei o Morpho! Mas os bandidos pegaram ele! Opa! Morpho! Para! A ponte tá subindo! A gente consegue! Eu ordeno que parem! Ei! Morpho! Morpho em um helicóptero pra voar sobre a ponte! Valeu, Mila! Agora temos nosso próprio helicóptero! Hihihihi! É! Hihihihi! Ei! O que tá acontecendo? Eu tive uma ideia! Vem comigo! Hihihihi! Ai! Morpho não é helicóptero de bandido! Rápido! Vamos roubar essas bicicletas para fugir! Hihihihi! 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 Sou eu, Morpho! Hihihihi! 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 Vamos colocar os bandidos no lugar deles! Desculpe! Morpho vai obedecer Mila na próxima vez! Tudo bem! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Hihihihi! 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 Uuuh! Hihihihi! 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 Ai! Hihihihi! 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 Oh, não! Nós temos que ajudá-lo! Morpho! Morphe em uma lancha para a gente chegar mais rápido! Hihihihi! 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 Morpho! Ah, você está preso na alga! Eu vou te ajudar, Morphe! Você está bem? Eu estou bem, mas eu não vi onde o tubarão foi parar. Acho que foi embora. Morphe, você precisa morfar de volta para se soltar e ficar livre. Não se preocupe, vai ficar tudo bem, eu prometo. A gente está aqui com você e o tubarão não está mais por aqui. Vamos brincar. Que tal a gente brincar de seguir o líder na água? Me sigam! É o tubarão de novo! Morphe! Morphe! Espera aí, eu conheço essa risada. Acho que o Orphel está só fingindo ser um tubarão bravo. É uma pedadinha. Isso não é muito legal. Não, não é. Mas e se a gente mostrar para o Orphel como ele fez a gente se sentir? Morphe, Morphe agora mesmo em um tubarão maior do que o Orphel! Morphe! Agora, sem maldade, Morphe, só nade em volta do Orphel. Orphel, não é um tubarão de verdade. É o Morphel! Você enganou a gente. Então eu quis mostrar como a gente se sentiu. Desculpa, Morphel! Calma, eu sei que você não queria assustar a gente. Orphel brinca! E por que a gente não brinca todo mundo junto? É! Vamos brincar de água esconde. Ou podemos brincar de corrida de golfinho. O Morphel e o Orphel podem morfar em golfinhos e a gente sobe em cima deles e faz uma corrida. Ah! Morphel e Orphel! Morphel! Não deixe a bola cair na água! Tubarão! Sou só eu! Não é um tubarão. É o papai! Com o chapéu de batatana! Ah, papai! Ei! Que tal uma corrida de papai versus golfinhos? É! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Avião não voa! Atmo! Use seus poderes do clima pra soprar o avião de papel! Pirueta! Você quer fazer algumas piruetas, Morphel, e deixar esse dia mágico? Tá bem! Morphel, morfe num balão agora! Morphel! Atmo! Crie agora um vento bem forte pro Morphel poder fazer algumas piruetas também! Morphel, procura a Mila! Mila! Morphel! 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 Ah, papai! Foi tudo culpa minha o Morphel ter sido soprado pra longe! Você não tinha como saber que isso ia acontecer! Hã? Hã? Morphel! Onde você está, Morphel? Morphel! Ah! 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 Uh! Mila! Ha ha! Ha 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 ha! Morphel! Isso não tá alto o bastante! O Morphel não vai me escutar! Preciso pensar em outro jeito! Já sei! Sorvete! Isso não é hora de tomar sorvete! Não, papai! O Morphel, ele adora sorvete! Com certeza ele vai passar lá pra pegar um! Mila! Ha ha ha! Ha ha ha! Ah! Ih! Nenhum sinal do Morphel! Em vez de a gente esperar ele aqui, nós precisamos mostrar que estamos aqui! Como a gente vai fazer isso? Assim! Assim! O Morphel ama essa música! Quando ele ouvir, com certeza ele vai passar aqui pra pegar um sorvete! Ótimo plano, Mila! Ha 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 ha! Mila! Ah! Tu-tu-tu-tu! Tu-tu-tu-tu-tu-tu! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu! Sorvete! Morphel! Que saudade que eu tava! Morphel também tava com saudade! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Ah! Ah! Oi, Mila! E... E Morphel, parece que eu tô muito gripado e eu não vou conseguir trabalhar! Podemos ajudar, Sr. Joey? Morphel, ajuda! Esses veículos precisam ser entregues o quanto antes aos seus donos e eu montei essa... Ah! Tcham! Eu montei essa lista! Oh-oh! Os nomes dos donos dos veículos estão borrados! Mas acho que a gente consegue adivinhar! Morphel, morfe em um grande caminhão vermelho! Acho que o trator deve ser do... Policial Freezy! Policiais precisam de tratores? Acho que é o que diz na lista! Acabou! Hã? Ah! Mas... Mas isso é... Desculpe, policial Freezy, mas estamos com muita pressa! Ah! 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 Desculpa! Eu não vi vocês aí! Ah! Ah! Isso é impossível! Tá muito devagar! Não, não, não! Acho que cometemos um erro, Morpho! Morpho agora em uma viatura também! Morpho, pega eles! Agora vamos tentar levar os veículos aos donos certos! Hmm... O trator eu acho que pertence ao... Fazendeiro Bobby! Oi! E o caminhão de sorvete deve ser do Geraldo! Isso aí! Porém! Oi, Mila e Morpho! Deu tudo certo? Entregamos todos os veículos, Senhor Joey! Ótimo! A lista ajudou vocês? Ah... Geraldo tá ligando, quer falar com vocês. Ah, obrigada. Oi, Geraldo. Alô, eu queria agradecer por vocês sempre nos ajudarem. Então eu criei um sabor de sorvete especial. Sorvete Mila e Mófol. Uou! Sorvete! É uma delícia. Eu não consegui parar de comer. E agora sobrou só um pouquinho. Sorvete! Então, vocês precisam vir logo. Antes que eu coma tudo. Estou na Ilha Selvagem. Orphel, vai junto! Ah, não. É o Orphel. Se ele chegar primeiro, ele vai comer todo o sorvete especial. Não! Morph, um carro de corrida super rápido pra gente alcançar ele. Orphel, vamos lá! Vamos lá, Morphel. Vamos fazer o dia ser mágico. Cuidado, Morpho! Um carro de corrida não corre no mar, Orpho! Ei! Socorro, Morpho! Mila! Obrigada, Morpho! Muito bem, Morpho! Chegamos na Ilha Selvagem! O Geraldo deve estar lá! Como podemos passar por todas essas árfores? Já sei, Morpho em um macaco! Um carro de corrida não corre na floresta, Orpho! Eu comi sorvete! Não se preocupem! Eu fiz mais um pouco! Agora tem bastante pra todo mundo! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Aí, pessoal! Olhem só o que eu fiz! Para os meus melhores amigos! Morpho! Morpho! Eu ia dar um pra ele também! Eu ia dar um pra ele também! O que que é isso? Essa não! Transformar em bola! Morpho! Ai, eu não sei onde ele se meteu! Relaxa, Mila! Nós vamos achar eles juntos! Valeu, April! Vamos começar por onde? Pelos lugares que ele mais gosta! Começando pelo... Caminhão de sorvete! Super-herói! Oh! Um distintivo de melhor amigo pra mim! Morpho quer o distintivo! Eu quero ver você pegar! Ele não viu a gente! Geraldo! Você viu o Morpho? Ah! Essa não! O Morpho tá em apuros! Eu tenho que ajudar ele! Mas como a gente vai chegar lá? Morpho! Mila! Você tá bem? Bandidos maus! Morpho! Morpho! Vire uma super-roupa pra pegarmos eles juntos! Morpho! Traz o amor! Temos que ir mais rápido! Parem aí mesmo, bandidos! Yeah! Oh! Tá bom! Leva o distintivo! Peraí! Você não fez ele pra mim?! Morpho! Você fez ele pra mim! Eu adorei! Tá triste porque não ganhou um distintivo? Mila fez um promorfo! É claro! Você não é só o meu melhor amigo. Você torna todo dia um dia mágico. Oi, coisinha fofa. É engraçado pensar que um dia você será grande e assustador. Com esse raio que roubamos da professora Paula, podemos transformar os animais em gigantes. Vamos nos divertir muito no Santuário de Animais, Morpho. Viva! Mila! Morpho! Os bandidos estão transformando os animais em gigantes. Não, não, não! Nós precisamos pegar o raio de volta. Morpho, morfe agora em um super-herói! Ai, ai, ai! Ai, ai! Olha que lindo, barco! Não, 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 não! Não, não! Não, não! Não! Devolvam o raio, bandidos! Eu acho que não, viu? Jorne, atire neles! Ai, ai! Eu acho que não foi uma boa ideia! Nós voltaremos! Ótimo! Vamos voltar os animais ao normal! Olha lá! É o pinguim! Um já foi! Oi! Voltamos! Ótimo! Mas... Ah! Não! Vocês estão muito pequenininhos! Mas seguem sendo grandes animais! Ahahahah! 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 Tchau.